Beleza gente? Tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Peral, mais uma vez aqui mostrando um pouco de minhas artes para vocês, meio sumido aí do outubro dos vídeos, mas acho que pelo mundo não sabe por causa da nossa beleza em mim, graças a Deus agora já está faltando alguns dias para completar os 5 meses, então já está mais grandinho, aí sobrou uma folhinha aqui hoje, eu resolvi fazer um vídeo para vocês, atualizar um pouco como está a criação aqui, então aqui a gente já dando sequência ao vídeo, só um casal de diamante, só permanecer com esse casal, aqui tem um macho de diamante, e aqui tem mais 3 diamantes machos, alguns casalos que ainda não tem estão aqui, aí aqui tem um filhotado de canário, a canarinha já está tá voltando de novo, é isso, vou achar o macho, o macho, esse branco aqui é o pai, esse aqui é o pai, o pai, os demais são filhotes limpas, aqui também alguns filhotes, esse é o pai, essa é a fêmea, os restantes são os filhotes. Já temos alguns filhotes lá separados, eu vou estar passando esses filhotes e essas árbitros que já produziram ali, aqui tem um filhotinho ali também, só tá a canária, o macho dela é na verdade esse aqui, aí eu passei com essa fêmea, essa fêmea tava sozinha, passei ela e o filhote pra cá, entendeu, e tem mais um casalzinho, tem um filhotinho, já tá voltando de novo, então gente, aqui, aí a minha intenção agora, agora já aproximando um ano novo agora, já no começo do ano eu quero tirar, vou deixar dar sequência mais aos exóticos aqui, esse eu formo um casal de morarim que eu me pôo na garola e volto os canários e o viveiro grande. Então, umas casquinhas de coco que eu, a ideia de usar tá pros manãos, os manãos gostam bastante, ó, põe assim, esse aqui tá começando a chocar, eu coloquei uns ovinhos em vez aqui, ele tá começando a ficar num, num, aí ele é capaz de colocar algum ovo de mandarim, assim, eles são meus diamantes não aprontar, põe. Só mais um pouquinho pra vocês filhotes canários aqui. Aproveitando aí, então, desejar aí todos os amigos aí um feliz ano novo, feliz 2004, que eles vão andar pra todo mundo, e que nós possamos entrar de novo com mais um ano aí, um pouquinho, as nossas aves, procurando sempre o melhor pra eles, né. Aqui é uma longa perna pra esse aqui, ó, a perna que ele tava morrendo. Vou mostrar pra vocês o que ela tá amarela. O que ela ficou, coisa linda, ficou, ó. A perna que ele já tá trocando o tempo, que é um casal de canário aqui, um filhotinho já tá de maninho. A perna que ele já tá botando, porém eu acho que não me assa porque já, já só quero bastante filhotinho. Então, gente, é um vidinho mais só pra tá atualizando um pouquinho como anda as coisas aqui. Passando rapidão, só pra vocês compreenderem e dizer que, se Deus quiser, muito bem a gente continua aí com os nossos vídeos. Eu vou esperar organizar os passos aqui do jeito que eu quero, e aí como é que tá a sequência do vídeo pra vocês, beleza? Vou dar um grande abraço aí pros amigos aí que tem, aqueles que tem vários amigos aí no YouTube, vários canais que eu acompanho aí. Dizer que, de uma sumida dos vídeos aí, eu tô acompanhando sim, às vezes eu vejo vídeos, eles acabam nem comentando a corrigiria tanto que, eu tava assistindo o vídeo, mas não, tava não comentando. Um abraço aí pro Beto, mas tem vários amigos aí, se eu for falar para o nome do seu nome, canal por canal, vai ficar muito longo o vídeo aqui, hoje o vídeo não é pra isso, vamos deixar aí pro próximo vídeo aí, pra deixar claro isso aí, tá? Um grande abraço a todos, todos com Deus e até o próximo, até o próximo vídeo. Um feliz 3.024 aí pra todos. Tchau, tchau.